Salve rapaziada, fêmea mandando a gente gravar um vídeo, e rapaziada, olha isso, coloquei 5k de cupom mano, na vampira, vou pegar aqui da roleta mais 4k de cupom, o louco mano, não sabia que ia vir 4k não pô, eu coloquei 5k, viu 4k, aqui ó, e vai vir mais 5 de evento, aqui ó, carregue pouco, ah não vai vir 5 de evento não, chapei, vamos pegar esse daqui, vai ajudar muito na continha, nossa boa viado, nossa boa boa, vai pra muita coisa nessa evoluçãozinha, aí pegar aqui, ô louco, boa boa, vamos ver se caiu tudo, nossa mano que raiva, pera aí rapaziada, eu vou relogar aqui e já volto, então rapaziada, voltando aqui, vamos ver aqui, os prêmios que caiu né, vamos pegar umas cartas aí mano, fica top agora tio, vai, aí ó, caiu mais os cuponzinhos, aí vou colocar a senha da bolsa né, aí vamos pegar aqui, opa, nossa, deu muita coisa, aí vamos fazer uma evoluçãozinha, ó, pera aí, por que começa o pano rapaziada, acho que compensa agora, pera aí, ajuda aqui né, vamos para ajuda aqui né, acho que nem opa, opa, boa, opa aqui, vou usar os templos claro, os templos isso aqui, opa, nossa boa mano, delícia cara, aí vamos usar espírito de luta, pera aí, vamos ver essas cartinhas, vamos ver o que vem, vamos ver, eita porra, lotou mano, vamos ver se pega uma cartinha né, aí vamos começar a abrir aqui, lote, abriu uma, não veio nada, abriu outra, vamos abrindo mano, uma hora vai vir, será que veio alguma não, tá virando toda a unha, depois nós vê, se vê alguma, tem que vir pelo menos uma né mano, pra ajudar, mas se não vir tá suave, vai, ah moleque, gostei agora hein, agora eu gostei mano, nossa, que delícia cara, vamos ver aqui, mano, eu acho que eu vou renovar o VIP, nossa veio outra, nossa agora sim mano, agora sim, serve o que é conta forte mano, pera aí, tem que sair esse negócio aqui da visão, sai, sai, aí, acho que tem mais no correio ainda, vamos ver né, porque travou tudo, tem que ter no correio, nossa veio, não, não sei se veio outro, aí veio daqui, primeiro vamos pegar, aí vamos abrir essas quatro aqui, vamos ver o que veio, essa bug tá abrindo o que, cartas, deixa eu ver, ô louco, deixa eu ver aqui como, qual que veio, setor de futebol de Newton, defesa 40, não é tão boa, só veio essa não, veio mais, ah, não veio muito boa não mano, só não, vou tantos cartas aqui feio mano, veio muita carta, aí tá suave, agora vamos ver, aqui cartinhas né, ó cinco cartas de experiência, vamos ver a nova que pegou, tem que, ah, tem que pegar, não veio nem uma boa não, dano quatro, amadura cinco, acho que essa daqui dá mais eficiência ainda, amadura cinco, amadura cinco, dano cinco, acho que vai dar mais eficiência com essa aquela ali, vamos atualizar, nossa, 19, não, tenta pegar, pelo menos, nossa, ótimo, ótimo mano, ô louco, vamos colocar aqui pro instante de fc né, nossa, subiu um kai 300, boa, boa, aí ó, mano, vai aumentar muito fc, essa quantia vai começar a bater agora, vamos pegar aqui, um kai 900, 3k, nossa mano, quase 100k de fc mano, aí vamos usar essa ervasame, acho que não lupa não, vamos colocar aqui, nossa, tá bom, tá bom, aí vamos, o que agora? vamos usar essa, espírito de luta, vamos ver, acho que ia ter uma encaminhada pra upar aqui, aqui ó, agilidade, eu vou upar outra agilidade, e vamos ver no que vai dar essa evolução, mano, vou pôr mais um, aí eu pôr, pôr quatro, dois mano aqui, vamos pôr aqui né, que dá tudo em sorte, porque sorte tá precisando, tá, dois ainda, tá feio sorte, aí tem que deixar tudo igualzinho, aí vamos ver aqui, três, 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 quatro, três, acho que eu vou jogar, na vida, na vida precisa também, vamos ver quanto que aumentou, ó, três carros, mano, nossa, a quantia tá bolada agora, tá bolada, sem nenhum potencial, hein rapaziada, qual é a chance que não ganha experiência, mano, ó, não sei, ó, tem essa cartinha aqui ainda, uxa, será que veio, mano, ó, nossa, mano, que sorte no último, vamos ver aqui, ó, viu o prata ainda, dando oito, vou aumentar mais que o outro aqui, quer ver, dando dez, amadura, 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 e amadura, vamos ver se eu preciso aqui, 12k, e daqui acho que é menos, 9k, vamos jogar aqui, e tem essas práticas pra ocupar, vamos colocar aqui, ó, resistência, vamos jogar tudo em resistência, nossa senhora, a continha tá ficando braba, mano, e vamos ver agora, rapaziada, agora sim a continha tá subindo, hein, vamos ver, vou tirar as duas equipes de pet, né, que tá aqui na continha, e vamos ver como que ficou, mano, 751 puro, puro, 751k, assim é puro, tá suado agora, bora usar aqui, usar aqui, foda que ninguém tem desconto o VIP, mano, deixa eu ver aqui, né, venda de munição, mano, venda de munição, tem alguma não boa, tem nada, pacote de pet, tela, não, nada que compensa pra mim, deixa eu ver evento de troca, cadê evento de troca, vem aqui, aí vem aqui, ó, clicando em evento limitado, aparece, nossa, que zoado, mano, tem que ver uma figura, rapaziada, vamos ver aqui, ó, é 5k 900 o VIP sem desconto, mano, 5k 900, Nossa, não vai sobrar muito cupom aqui, ó, será de menos mais 3, permanente, acho que eu vou vender essa pulseira aqui, depois eu vejo, quem falou que o servidor quiser comprar, dá um salve, ó, vou usar esse daqui, mano, pet, vou colocar aqui, mano, tá demorando, vou fazer esse negócio aqui, pelo amor, mano, ninguém arrumando com o VIP, Ah, rapaziada, então, não sei, acho que eu não vou, mano, peraí, Pegou uns envelopes, será? Aquele envelope vermelho ali Tem que vir aqui Envelopes do povo De zero Deixa eu ver aquele evento aí Evento limitado Que tem também evento de envelope aqui, ó Nova atividade Descontos Carregue pouco Será que saiu? Não, aqui, ó, receber O que será que é isso, rapaziada? Vamos ver Aí vem aqui Envelopes do povo Tem um 3 aqui, ó Como assim? Deixa eu ver aqui Ui Como assim? Durante o evento Jogador pode meter Cartão Mano, não entendi isso daqui Mas Poxa, eu roubei Mano, eu não tô entendendo Na moral Esse negócio aqui eu não entendi Mas, vamos aí Vamos ver Essas telas vão ver se dá sorte Nossa, é uma dura boa Nossa Mano, eu acho que eu vou gastar No evento das cartas Não sei 5k de cupom no evento das cartas Será que compensa? Ah, vou pegar tudo, né? Minha castela aqui não tá full Porque, ó Olha mais os runas Como tá nessa continha Acho que eu vou pegar só pra runa mesmo Olha os runas Tá tudo zoado, entendeu? Eu vou ver aqui Se eu gasto 5k Eu gasto 5k, pego o consumo Eu vou gastar 5k aqui Cupom Peraí, vai ter que ver Tem que ir clicando Que é uma série Ah, já foi 3, né? 3, não veio nada de bom 4 Peraí, agora eu vou entrar na bolsa Vamos ver quanto de cupom Que eu já gastei Ó, vou gastar mais um Aqui Cupom 5 Nossa, não veio nada, mano Nossa, que não gasta muito, né? Que não é muito de qualquer cupom Fode, mano Você deve ver qual que é de runa aqui Cartão de ouro, não Forstivo, não Gordo Aqui, ó Nossa, já pegou É de runa esse daqui, será? É, pego ruim, vamos ver Top de sucesso Vamos ver se pegou uma runa aqui Nossa, será que vem boa? Vamos ver, lote Nossa, mano Vamos ver se vai aumentar esse aqui Será que eu não manjo muito de runa? Já vamos ver Nossa, 16k de FC, mano Vamos ver nesse daqui 23 GG, mano Se vocês podem aqui é mãozinha, né? Deixa eu ver se é melhor que a botinha, não Deixa eu ver aqui 800k, mano Ó, também tem um K Essa daqui de escudinho Então vou colocar aqui também Não, essa daqui não aumentou Essa daqui diminuiu Ó, 10k de FC Esse daqui vai dar Não Mas deixa eu ver se esse daqui Deve ser mais alguma coisa aqui, né? Não Ah, mano Deixa eu ver se esse daqui Dá mais esse aqui Aquela caveirinha Deu 600 Não, tá suave E vamos ver se esse daqui Dá mais esse aqui Esse, não Esse daqui Não GG Nossa, essas runas, mano Parabéns Caramba, 800k de FC, mano Meu Deus Deixa eu ver se é agora Sem as equipes de patch Acho que pega 700 e pouco, hein? 790 e pouco Nossa 800k puro, mano Quase Só com uma Fugura E vamos ver aqui As que sobrou, né? Será que pega mais runa? Tenta pegar mais runa, verdade Qualquer Qualquer, né? Daqui é montaria, não Aqui, né? De runa? Não Deixa eu ver se daqui De runa Aí cru que corta um nuvem Tentar fazer isso Vou quebrar tudo aqui Tentar que ruizinho, né? Aí pra desbugar Tem que vir aqui Aqui, aí desbuga Será que é quanto Vai ser 15, vai ser 16 aqui, né? 16 Vamos colocar o resto aqui 14 Ah, era o mesmo, tá bom Vamos pegar tudo Agora vamos pra montaria, né, rapaziada? Minha timada guardada no depósito Vamos aí Vamos ver quanto que vai dar Pegou 16, né? 16 vezes 5 Vai dar uns Nossa, 800 Opa, suave Vou pegar ainda Nossa, essa evolução Vai ser a melhor do canal, mano Nossa, nossa Vou colocar mais Bem gasto, mano Do jogo todo, meu assim Pera aí Que não tem aqui mais nada Para evoluir, não Tem nada, nada Pera aí, vamos ver aqui Vamos, vamos Dá pra montaria, né? Vamos pra montaria direitão já Montaria Nossa, 1k e 200 Não vai pra outro nível Caramba, mano Ó Ah, mano Tem que upar outro nível Nossa senhora, pera aí Deu quanto de cupom? 5k e 900 Ó, 5k e 900 E pra fazer aqui é quanto? É 980 Não vai dar Senão não dá pra fazer o consumo Vamos ver aqui Se pegou já o consumo de 5k Boa Mas montaria 5k, falta 100 cupom Acho que se alguém vende Que pede por 100 cupom, né? Mas acho que não vende, não Deixa eu ver É... Alguém vende Não, mas pode gastar sim Deixa eu ver Nossa, acho que eu upar uma coisa aqui, rapaziada Ó, quer ver o cascalho? Cadê o cascalho? Acabei de pegar, 40 Vamos ver aqui, né? Aí vai... Oficina Será que eu upo? Nossa, upou Nossa, upando tudo nessa evolução, mano O título vai ser upando tudo A evolução, upando tudo Aí vem aqui Ó, mais 700 FC Tá suave Tá upando uma CC toda 40, vamos ver Ó, já vai ficar em caminhadona já, hein? Acho que... É, é isso De montaria, é isso Tem 2, 5 de cursário Tem 20 desse figurino Tem que vir a... Fugura Não, não, acho que eu vou comprar um pacote nesse venda de munição Que... Não, é vazando, não Vamos ver um aqui que seja de 99 cupons, sei lá Peraí... Mano Foda que um... Sem cupons, mano Deixa eu ver aqui se tem alguma pérola no leilão, né? Sem cupons Sem cupons... Não, mas acho que não dá consumo no leilão Não sei se dá consumo Peraí, então... Ah, não, acho que eu vou comprar aquele negócio de vazando, não é mesmo? Deixa eu ver se a recarga continua Tem que pegar, ó, receber, receber Ô, louco, mano Vai vir todo mundo correr Peraí, rapaziada Eu vou relogar aqui de novo, mano Pra cair tudo Então, rapaziada Reloguei aqui Vamos pegar os prêmios que veio Tinha muito prêmio pra vir ainda Vamos pegar Nendiguinho Peraí, mano Vamos... Nossa Suave Suave, suave Vou colocar a senha da bolsa de novo, né, mano? Esse jogo trola demais Sem correto Boa, boa, boa Boa Aqui, pronto Já vamos ver o que veio aqui pra nós usar Deu um anel mais 2? Isso, mais 2 Nem compensa Eu vou juntar ele Acho que eu vou passar isso daqui, ó Tá fupando, né? Mano, verdade Acho que eu vou renovar ele, mano Não sei, vou ver, rapaziada Deixa eu ver isso daqui, né? Se vai upar Nossa, 75% encaminhado Vamos vir aqui Tem esse 32 Veio só a pontinha de alma Vai upar uma carta lá, né? Vamos upar Já pegou 833, cá Opa Aí, ó Caramba, mano Opa, muito eficiente nessa evolução, né? Eu sei, me perdi Peraí Ó, tem mais 25 montaria Montaria tá quase upando, de novo, ó Vai pra 800 Vai pra 800, mano Aí, vamos ver aqui Isso aí Ah, mano Pérola, vamos ver, pérola Tem que upar isso daqui, ó 40 Vamos ver pra onde que vai 102, tá suave Ó, ganhou vários danos, né? Nível 11 E aqui tá nível 3, né? Nível 3, boa Mano, mas eu queria colocar full dano aqui embaixo, mas Tá foda, pérola Deixa eu ver se tem alguma fugura que tá quase indo Quer qualquer coisa, né? Eu vou Tento comprar Na copa não tem nenhum, fai louco Tem nenhuma que tá 5 Nenhuma Nenhum 3 de 12, né? 4, 5 Opa, dá, hein? Isso daqui dá 3, 4, 5 E tem uma aqui debaixo também, quer ver? Amado, não Esse foi a menina que tinha, né? Ó, falta um Vamos ver lá, né? Vamos atualizar umas vezes Né, não? Vamos negociar Negociador cigano Vamos ver Só não pode gastar muita honra, mano Desativado, lágrima azul Feminino, eu acho Fugura Feminino, lágrima azul Tem que ser tudo aqui Não tem nenhuma lágrima azul aqui, né? Não Lágrima azul Vamos passar aqui Olava aí Deixa eu ver se é olava aí Fugura Olava aí, vestido branco Vamos ver, mano Olava aí Essa roupinha que é da hora Vamos ver Nova moda, acho que é, hein, mano? Pera aí Vamos ver, mano Eu acho que é Fugura Nova moda, não Velto modesta, vestido branco Mano Nossa, eu achou Mano, eu jurava que era Vou passar de novo Desativado energético É masculino, então não precisa Desativado imaginação limitada Distraída É masculino Masculino os dois Não tem, mano Não vem Vem, por favor, jogo Ajuda nós, pai Não vem Vamos ver É, tá difícil vir Tô louco, jogo Vestido estrelar Eu acho que é, mano Não Será que é vestido estrelar? Não, garota modesta Jogo trola Então vem a roupinha do seto, então, né, jogo Coração púrpura Deixa eu ver, mano Coração púrpura, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande Então eu vou ter que passar Coração púrpura, mundo rodo Já púrpura Tá foda, hein, foguro Ô, louco, não tem Esse cabelinho da hora, mano Lindo campos Roço de desejo Aqui, a roupinha da copa Será que compensa, rapaziada, comprar? Será que compensa comprar a roupinha do seto, mano? Tem que ver quanto que tá, hein Seiscentos Ah, acho que não, né? Só continha, assim, acho que não compensa, mano Ah, não, vamos passar Desativado Não tá dando Vamos passar aqui Deuta energética, não é? Mano, olha, tô gastando toda a honra já Daqui a última já era Cara de palhaço Passei vermelho esse teste Não tem, não Aí, rapaziada, acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo Porque já deu muitos minutos, ó 23 Aí eu vou acelerar, eu acho Acelero, né? E é isso, rapaziada Quem curtiu aí, mano Deixa o like, se inscreve aí no canal E tamo junto, galera, é nóis Bom, mano, eu tive que voltar aqui pra Terminar aquele consumo Mano, eu vim na venda de munição E vou comprar esse pacote de vazama Eu sei que não vai compensar em nada, né, rapaziada Mas vamos aí Vou comprar esse tubarão, mano Não sei Vai vazama, foda-se Vamos ver aqui Comprei um, acho que vai vir o que? 9? Nossa, 55 ali 10? Não, tá suave Pode gastar um cupom pra dar o consumo de 5k Evolui o patch Vem aqui Não, aqui, ó Vai, mano 89, tá suave Quando o pava é da NFCzinha, bom? Eu acho que esse é um cupom, mano Eu vou gastar aqui na pérola Que é 10 cupom Ó Vai, tem que gastar Veio Cadê o consumo? 5k Aqui eu recebo o prêmio Vai ocupar a vazama Nossa Suave, mano Ó, mais 3 da GA Será que não compensa consumir Agora tudo? Ah, mano Só vou passar a vazama aqui E finalizar o vídeo pra vocês mesmo Vamos ver, pegou o 99 colar Vai, opa Nossa, subiu Tá subindo a continha, mano De pouco em pouco Tá ótima a continha Ó, 833 Vamos ver quanto que vai dar a NFC, né? Vamos ver, vamos ver Vai, opa Claro que vai, opa Aí, ó Nossa, jogo Agora sim a continha, mano Nossa, essa bagaça geral VVG, PVP, filho Ó Vamos ver quanto a NFC que deu Minha dois casos é brincadeira Então é isso, rapaziada Fim curtir, deixa o like Se inscreve E nós estamos juntos Tchau Tchau Pegasys Tchau Tchau